Professor Peixoto, fala para a gente um pouco sobre o terceiro setor e a importância deste setor no mercado de trabalho. Muito bem, o terceiro setor, ele compreende todas as associações e todas as fundações. O papel dele é muito importante, tem uma ligação muito forte com o primeiro setor, que é o setor governamental, composto pelos governos municipais, estaduais e federais, e também com o segundo setor, que é destinado às empresas, às pessoas que exercem uma atividade. Então, o terceiro setor, ele sempre faz uma ligação com o primeiro setor e também com o segundo setor. E ele é tido assim como um grande empregador, gerador de trabalho e renda, até um pouco desconhecido da sociedade. E a ideia é que as pessoas procuram saber um pouquinho mais, que, de repente, o que ele procura está exatamente no terceiro setor. Professor, muitas pessoas acreditam que o terceiro setor só funciona com trabalhos voluntários. Isso é mito? É mito, basta a gente observar, aqui na nossa cidade nós temos grandes instituições, que empregam pessoal com formação acadêmica, pessoal técnico e as pessoas mais simples também. Além de proporcionar o voluntariado, inclusive para os jovens que querem iniciar uma carreira, procura se doar e você vai ver que o terceiro setor está ávido pela sua potencialidade, pelas suas capacidades. E eu quero entrar no mercado, quero entrar no terceiro setor. Como me preparar? Primeiro passo, o que você puder investir em conhecimento, na tecnologia, a utilização dessa tecnologia e também você fazer um mapeamento na própria cidade, na nossa cidade de Caratinga, que nós temos aqui uma série de instituições ávidas para poder estar recebendo você, principalmente você jovem. E é interessante também que as instituições conheçam este setor, professor, porque talvez a pessoa interessada já sabe dessa possível necessidade, mas algumas instituições acreditam que não, que continua sendo a questão do voluntariado. O que a gente percebe é que pode-se fazer carreira no terceiro setor. Sim, inclusive, vocês aqui apresentam esse diferencial, que é levar a comunicação, ou seja, divulgar. Hoje, tanto temos a oportunidade aqui de falar sobre o terceiro setor, quem sabe aqui vai desencadear um interesse maior, e aí as instituições que compõem o terceiro setor podem também divulgar as suas atividades, as suas necessidades, e a sociedade, através das pessoas, se juntarem aí e formarem uma grande parceria. E é interessante também que esse assunto seja mais divulgado. O que a gente percebe é que a rede de ensino Docton vem sempre trabalhando, que possível, dentro das suas disciplinas sobre o terceiro setor, é isso mesmo? É isso mesmo. A comunicação aí, fazendo essa interação entre a educação e também a sociedade. E como é o lema da nossa faculdade, é transformando vidas pela educação. Pois é, o terceiro setor chegou para ficar, na verdade, ele sempre existiu, e é sempre bom buscar informações, como o professor Peixoto disse. Está aí, quem sabe, uma bela oportunidade de emprego para você. Obrigada, professor. Até mais.